Bem amigos do fórum Bushcraft Brasil, amigos do YouTube, o Noinha tá feliz que nem criança quando ganhou a primeira bicicleta. Onde cheguei em casa tem esse pacote aqui me esperando. Por recomendação do remetente ele pediu pra mim abrir um pouco pra dar uma ventilada aqui dentro. Porque eu ia fazer o unboxing aqui no meio do mato. Então, vamos ver qual foi o meu presente. Dá uma olhada nisso, gente. Vocês sabem o que é isso aqui? Vou abrir pra vocês verem. É, Red, esse cara podia jogar vôlei com isso aqui que não ia desmanchar não. Cuidado que meu amigo teve pra embalar e mandar pra mim isso aqui. Isso aqui é uma pinha, onde tem pinhão, diretamente de Caxias do Sul. Ele falou por causa da queda do fruto no chão, ela sempre vai ter uma trinca aqui lateral. Exatamente aqui ó. As pinhas já estão pra saírem. Agora eu vou fazer um café da manhã e vou colocar um desses aqui pra mim experimentar. Obrigado, Red. Combustível sólido. Bye Matulia. flame tv 2 2 1 4 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.